Os técnicos do Instituto de Inovação e Conhecimento INIC apresentaram esta sexta-feira ao Conselho de Ministros a Estratégia Nacional de Cibersegurança e o Plano de Ação, que visa melhorar a segurança cibernética nacional e os dados dos cidadãos. A estratégia que está a ser desenvolvida com o apoio do Banco Mundial pretende reforçar a segurança dos sistemas que processam os dados dos cidadãos, passando pela capacitação das pessoas sobre os cuidados que se deve ter na internet. Nós trabalhamos com instituições do setor social, como a proteção social, a segurança social. Nós também trabalhamos com o SINFO, PJ, AGR, INIC, MPDP. Trabalhamos com técnicos da saúde e outros mais setores. E nós definimos um documento de estratégia com objetivos e planos de ação concretos. Por exemplo, a educação. Nós devemos aumentar a literacia digital, inserir no ensino superior, mas também pode ser do primário e do oravante até o décimo segundo, o ensino no digital. É necessário que as pessoas hajam uma consciencialização. Isso também tem a ver com a cultura, a consciencialização das pessoas em relação à cibersegurança, os cuidados que devem tomar com os seus dados, não só a nível pessoal, mas, por exemplo, na utilização dos sistemas. Nós sabemos que há ciberataques que vêm da negligência do utilizador. Então, também temos a primeira medida, que é a criação do Comitê Nacional de Cibersegurança, que vai trabalhar junto ao governo como um corpo consultivo. Vai também trabalhar na interação internacional para ajudar as instituições nacionais na adoção de melhores práticas. Existe também o estabelecimento de um CICERT, que é um centro para mitigação de ataques informáticos, que nós queremos implementar ainda na vigência do projeto STP Digital. Segundo o coordenador do projeto STP Digital, Santo Mãe Príncipe encontra-se no nível 1 da cibersegurança, onde a escala é de 0 a 5. Durante os cinco anos que será o período do projeto, o objetivo é elevar o país ao nível 2. Os níveis vão de 0 a 5, sendo que existem cinco categorias. Há categorias, digamos, do aspecto legal, o aspecto técnico, o aspecto educacional e cultural. Então, em alguns aspectos, nós estamos no nível 1. Por exemplo, já existe, em Santo Mãe Príncipe, uma lei de cibercrime. Já existe, em Santo Mãe Príncipe, diligências na adoção de convenções internacionais. Isso já é um passo. Mas, do ponto de vista de coordenação e operacionalização técnica de cibersegurança, ainda estamos no nível, digamos, inicial. Então, em resumo, nós determinamos que estamos no nível 1 e queremos, com o plano de ação, atingir o nível 2. É bom realçar que países muito mais avançados tecnologicamente do que nós não atingiram ainda o nível 5. Pelo que este é o plano realista, tendo em conta o contexto de Santo Mãe Príncipe, em termos de nossas restrições técnicas, humanas e financeiras, este é o nível que nós almejamos alcançar. Também na reunião do Conselho de Ministros desta sexta-feira, 9 de agosto, os técnicos do Centro Nacional de Endemias apresentaram aos ministros a proposta de tratamento em massa de luta contra o pauludismo. Esta estratégia, que visa reforçar o combate ao pauludismo, deverá arrancar no próximo mês de setembro. A polvilização vai continuar, a utilização de mosquiteiros e impregnados também vai continuar e vamos adicionar mais uma nova estratégia, que é o tratamento em massa para a população. Portanto, tratamento em massa significa que é tomar medicamento para que você não fique doente. Portanto, isso ajudará muito para eliminarmos o pauludismo em Santo Mãe Príncipe. Este medicamento será como comidas? Sim, sim, será em comprimentos. Duas doses, portanto, em três ciclos. Crianças de zero a seis meses não serão incluídas. Também as grávidas no primeiro trimestre de gravidez também não serão incluídas. E também uma pessoa acamada ou uma pessoa doente, sobretudo com problemas hepáticos e problemas renais, também não fará parte do esquema de tratamento em massa. Segundo o diretor do Centro Nacional de Endemias, neste primeiro semestre de 2024 houve um aumento de casos de pauludismo no país. Entre os vários factores que contribuíram para este aumento está o relaxamento da população sobre os cuidados e prevenção de combate ao pauludismo. No primeiro semestre nós registramos um aumento de casos de pauludismo, portanto, o que não era esperado. Mas, todavia, a implementação da estratégia de tratamento em massa não é precisamente devido a este aumento de casos. Portanto, é uma estratégia que já vinha e estávamos a organizar, a preparar para a sua implementação. O que levou a este aumento de casos? Os fatores são diversos. São diversos. Primeiro, tem a ver com a nossa ação, a ação humana. Portanto, temos muitos criadores. Muitos criadores que estão cá e que nós, a população, poderíamos eliminar esses criadores. Pode dizer que houve um relaxamento da população. Relaxamento da população. A questão de saneamento de meio, a questão também do aumento da pluviosidade. Portanto, como se sabe, choveu muito nesta época. Portanto, choveu e com enxuradas. Portanto, tudo isso contribuiu para aumentar o número da população de mosquitos. Outro aspecto são as pessoas que estão doentes, que estão infetadas, que deviam fazer três doses de tratamento para atingir cura. E alguns não o fazem. E não o fazendo, dá-se a contribuir para a propagação da doença. Porque o mosquito vetor, ele precisa de uma pessoa doente para picar e depois transmitir a doença. E se tu tomas medicamento, não tomas de forma correta, não faz o tratamento como é devido, estarás a contribuir para aumentar a transmissão de paludismo. Portanto, e outro aspecto tem a ver também com nós que somos técnicos de saúde, também de vez em quando não fazemos o melhor seguimento possível dos doentes. Com este aumento de casos de paludismo, o país viu-se obrigado a prolongar a data da eliminação da doença no país de 2027 para 2028. Neste combate contra o paludismo, São Tomé Príncipe conta com o apoio da República Popular da China. Legenda Adriana Zanotto